Decoração de Xabar em tons de rosa? Fica comigo e venha conferir logo depois da vinheta. Um painel sublimado lindo com muitos dizeres sobre casamento e uma vida felizes a dois. Este foi o painel escolhido para o Xabar deste maravilhoso casal. As flores em tons de branco para dar o contraste no fundo cor de rosa. O bolo em tons de rosa e as pecinhas que irão acompanhar a noiva pelo resto da sua vida. Pois os itens de cozinha são sempre muito bem-vindos e nos acompanham diariamente na vida dois. Se você chegou até aqui ou você conhece este casal ou está em busca de inspirações para o seu Xabar ou Xabar de cozinha. Você sabia que no nosso canal existe uma playlist recheada com muitas ideias? E é sempre uma satisfação ter você por aqui, pois a nossa vida é uma festa? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, deixem seu comentário e sejam sempre muito bem-vindos. É muito bom ter você por aqui. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo e valeu!